Eu joguei uma primeirinha, se eu acelerar de primeira, ó, ó, é, de primeira tu nota a diferença, de primeira tu nota, se eu jogar a primeira aqui e acelerar de primeira, ó, olha ali, ó, a roda sai do chão, a 400 não era assim, a 400 não chegava a sair a roda do chão de primeira marcha, essa daqui sai, pode ver que eu não tô nem apertando a embreagem, ó, tô só acelerando, ó, tô só acelerando de primeira, a roda chega a sair do chão, aí tu nota que a entrega de potência, a entrega de torque, não tanto potência, né, mas de torque fez a diferença. E aí, rapaziada, finalizei o rolezinho aqui com a Ninja 500 e agora a gente vai montar na Z500, rapaziada, motoca atualizada também mesmo, a mecânica da Ninja, só que também com uma linguagem visual nova, né, a Kawasaki ela fez alterações aqui na frente do modelo, ela traz agora esse farol diferentão, farol muito bonito, parece que tem uma leve inspiração aí até na Z1000, a parte do farol alto fica posicionada aqui, ó, na parte de baixo, depois a gente vai tentar fazer um vídeo mostrando ele em detalhes pra vocês, essa daqui é a versão standard, versão de entrada, não tem nenhuma SE ainda na Brava Kawasaki, então fica aqui o agradecimento à Brava Kawasaki por disponibilizar os modelos aí pra gente fazer o teste ride, e a diferença da SE pra essa, rapaziada, é que a SE já vai vir com as setas de LED e ela também vai vir com painel TFT, no caso da Ninja até chave presença vem, mas nessa aqui não vem, a chave permanece normal, só que temos a adição do painel TFT e das setas em LED, a moto tem um escapamento muito parecido, né, a parte das rodas, suspensão e freios também, em relação às versões de 400 cilindradas, só que aqui ela teve uma melhora em relação a torque, em relação a potência, né, ela cresceu cerca de 3 cavalos, falando de potência, de 48 foi pra 51 e o torque chega a 4,3 kg a força média de torque, então é uma atualização, né, na linha 400, uma coisa que a gente gosta muito da Kawasaki é que a Kawasaki ela não para de atualizar, ela sempre tá trazendo novas atualizações, por exemplo, começou lá na Ninja 250, aí depois passou pra Z300 e chegou a Ninja 300 também, aí depois mudou pra 400, agora chegou 500, então a Kawasaki ela não é uma marca que ela se acomoda, ela tá toda a vida trazendo mudanças, trazendo evoluções e isso é muito legal, então bora lá, bora testar a Z500, antes trazer o melhor conteúdo pra vocês, nós já vamos trazer alguns números também de performance, olha só galera, posição de pilotagem é muito parecida, muito parecida, quando a gente monta na moto parece que a gente está realmente numa Z400, a impressão é de que o pedal, a pedaleira dessa moto é menos recuada que aquela, pode ser uma impressão, mas parece que a posição de pedaleira dessa moto tá um pouco mais relaxada que aquela, e a Kawasaki como ela tem esse DNA esportivo, ela não tem o guidão tão alto, ele é um guidão mais baixo, então a gente fica numa posição um pouco mais esportiva nessa moto, uma coisa que eu achei bastante interessante é que a visibilidade do painel tá melhor, o contraste do branco e do preto tá mais interessante, na outra a gente não tinha um contraste tão grande, temos uma diferença aqui em relação ao retrovisor também, parece que mudou um pouco do design, tá um pouco diferente, é uma peça metálica bem bonita, comandos não mudam, acabei de desligar a moto sem querer, vamos ouvir o ronco, o ronco também é muito parecido, e agora lá vamos lá né, vamos acelerar, eu acabei esquecendo de comentar no outro vídeo, mas são cerca de 168 quilos na Ninja e 167 na Z, a Z é, a Z é engraçado cara, eu não sei o porquê, mas parece que a Z é um pouco mais solta, eu não sei se é uma impressão minha, mas parece que teve um outro cliente ali da Tati, da Brava Kawasaki, que ela comentou também que o cliente achou a Z mais solta, e é uma impressão que eu sinto, não sei se é porque eu já andei com a outra e agora passei pra essa, mas a impressão é que essa aqui parece que tá um pouco mais solta pra andar, pode ser em relação ao peso também né, talvez o peso faça uma certa diferença, mas o peso é tão pouca diferença né, em relação ao peso, mas enfim, é, a impressão é que realmente a gente tem uma pedaleira um pouco mais relaxada nessa aqui, a posição de pilotagem muda pouca coisa, porque apesar de uma CCM guidão e essa guidão, o guidão é baixo, é um guidãozinho largo, ela teve uma melhora em relação a torque e potência, mas não é uma coisa assim tão perceptível, vai perceber quem tiver né, talvez uma percepção mais aguçada, mas se tu não tem tanta, tanta percepção, andou numa, andou na outra, não analisou direito, e talvez deu só um rolezinho, talvez não, não ache tanta diferença, o gordinho eu acho que ele não achou tanta diferença, eu quando acelero eu sinto, parece que ela tem uma entrega mais cedo, aqui ó, por exemplo, de terceira marcha eu acelerei terceira, parece que ela cresce mais fácil, em relação a terceira marcha, ela tá mais gostosa, parece de acelerar, mas o outro motor ele já era muito bem acertado né, tem esse detalhe, eu acho que a percepção maior é se o cara sair da 300 para 500, aí vai mudar da água para o vinho, agora da 400 para 500, acaba tendo uma mudança, mas é uma mudança mais sutil, foram de 399 cilindrados, passou para 451, ela não é 500, como diz o nome, ela é 451, mas isso é prática comum das montadoras, eu acho que também ficaria estranho chamar de Z450, Z500 soa mais bonito, soa mais interessante, essa aqui tá com, vamos ver, tá com 21 quilômetros galera, a outra ali tava com 25, essa tá com 21, achei muito bonita a frente dela, gostei do painel, vou passar por aqui, uma característica legal desse motor da Kawasaki, é que olha só, joguei uma terceirinha, tô com uma rotação baixa, mas a moto ela vai bem ó, ela acelera mesmo de rotação baixa, então precisa crescer, não precisa esperar crescer a moto né, não precisa dar giro para a moto desenvolver, ela desenvolve ó, mesmo sem estar com giro mais alto, essa é uma crítica que a gente faz até para a Versys 300, a Versys 300 tu precisa acelerar mais, ter mais giro para a moto andar, nessas aqui não acontece isso, ó, joguei uma primeirinha, se eu acelerar de primeira ó, ó, é, de primeira tu nota a diferença, de primeira tu nota, se eu jogar a primeira aqui e acelerar de primeira ó, olha ó, a roda sai do chão, a 400 não era assim, a 400 não chegava a sair a roda do chão de primeira marcha, essa daqui sai, pode ver que eu não tô nem apertando a embreagem, ó, tô só acelerando ó, tô só acelerando de primeira, a roda chega a sair do chão, aí tu nota que a entrega de potência, a entrega de torque, não tanto potência, mas de torque fez a diferença, é aí que tu nota, para sair do lugar tu nota, vou até falar isso para o gordinho, isso é uma coisa que lá eu não percebi, aí eu não percebi, e também é uma moto mais pesada, e o peso dela está bem projetado para frente, mas essa moto de primeira marcha, se tu acelerar, ela levanta a roda, isso na Z400 não acontecia, eu achei que realmente tem sentido aquilo que o outro rapaz, essa parece que anda mais do que essa, essa daqui parece que está mais solta, talvez é por conta de peso, não sei, mas essa de primeira, ela chega a levantar a roda, quanto acelera, é perceptível isso, é realmente, a Zzinha aqui, ela parece que entrega mais força, parece que ela roda mais solta, interessantíssimo isso, isso provavelmente é por conta de peso, talvez eu acabei cometendo um erro, eu falei que ela tem 167 quilos, e outra 168, talvez não seja 168, talvez seja uma moto um pouco mais pesada, por isso que a gente sente essa diferença, mas é bem nítido, ela acelerou de primeira, cara, olha aí, a moto está bem mais esperta do que a Z400, tu pega, acelera aqui, cara, tu vê que ela quer andar, tu vê que ela desenvolve mais, a suspensão da Kawasaki, a Kawasaki é assim, ela sempre teve aquele DNA um pouquinho mais esportivo, só que essas motos aqui, elas são feitas também para trazer conforto na cidade, então apesar do banco dela ser um pouquinho mais duro, a posição de pilotagem ser um pouquinho mais esportiva, a suspensão da moto até tem um certo ajuste para o conforto, isso eu acho bacana, porque tu consegue pilotar e usar uma moto dessa no dia a dia, isso é interessante, e se a gente botar a principal concorrente que é a MT-03, ela ainda vai ter um consumo de combustível menor, e vai ter uma entrega melhor de performance, e vai ter a embreagem achida e deslizante e tudo mais, que tu não encontra na moto da Yamaha, que a Yamaha também está carente de mudança, enquanto que a Kawasaki vai trazendo mudanças, 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 parece que a Yamaha se acomoda um pouco mais, e mesmo que ela tenha a suspensão invertida, e essa daqui não tenha, na pilotagem tu não sente praticamente diferença nenhuma, é muito parecida a pilotagem das duas, mesmo uma tendo suspensão invertida e a outra não, para fazer curva é legal também, parece que a Ninja, ela é mais gostosa, parece que ela te passa mais segurança, agora essa daqui na aceleração, é mais gostosa cara, rapaziada, se vocês nunca pilotaram uma moto com embreagem achida e deslizante, pilota, é uma maravilha, faz as reduções cara, encaixa liso, não trava a roda traseira, eu só não imagino como não deve ser legal, a versão SE com painel TFT, tu até se sente no segmento superior de moto, acredito né, se essa daqui já está bacana, olha a Ninja vindo ali ó, parece que o Guilherme está vindo umas X6 cara, ficou bacana, agora uma coisa que eu até acho que talvez mude, a ZX4 ela chegou há pouco tempo no Brasil, mas ela é a única dessa linha, de digamos assim, de Ninja e de ZX, que ainda está com o farol anterior, porque a Ninja 400 para a 500 mudou, a ZX6 para a nova ZX6 mudou também, e a ZX4 foi a única que ficou, então eu acredito que em breve, em breve, em breve tem essa mudança, e talvez, talvez apareça essa mesma mudança nas Versys, que as Versys ainda possuem, né, a 650, o mesmo farol da ZX4 também, que era o antigo farol da Ninja 400, o antigo farol da ZX6, provavelmente vai ter uma mudança dessa aí, em breve, essa moto aqui, eu esqueci de passar o referencial, eu sempre gosto de falar do referencial humano, eu tenho 1,81m, e o banco dela é baixo, para o tamanho da minha perna, a pedaleira é um pouquinho mais recuada, mas é uma moto gostosa de pilotar, eu não me sinto numa moto pequena, a distância do guidão para o corpo aqui está legal, o tamanho aqui, a imponência aqui, das carenagens do tanque está legal, então apesar de eu não ser tão pequeno, eu não me sinto numa moto pequena, eu me sinto numa moto interessante, parece em termos de dimensões, parece que ela está bem parecida, em dimensões com a MT-03, parece que ela é um pouquinho menor, que uma Honda CB500, por exemplo, a Honda CB500 é um pouco maior, em termos de dimensões, mas, como é que eu vou dizer, tu não nota tanta diferença assim, por exemplo, se tu pegar uma Z300, e pegar uma CB500, a diferença realmente é grande, agora se tu pegar uma dessa nova Z500, para uma CB500, a diferença não é tão grande assim, por exemplo, vou pegar o Guilherme ali passando, olha aí, ele tem 1,75m, ele fica bem na moto, ele fica legal nela, vamos entrar aqui no mole, bem solta a moto para andar, a mecânica dela show de bola, agora realmente, na Ninja a gente não sentiu tanta diferença, agora na Z a diferença foi perceptível, aqui tem bastante gente, vamos só dar a voltinha, acho que voltar, por exemplo, por exemplo, de segunda a Domão, ela vem de segunda bem, ela é bem ágil, bem esperta assim, para esse trajeto cidade, e acredito que na rodovia, deve ser legal para caramba, se a outra já era, essa deve ser melhor ainda, deixa eu ver, se eu consigo mostrar o farol alto, para vocês, olha o farol alto, é aqui embaixo, eu achei muito bonita, essa frente cara, ficou menor, ficou mais esportiva, tem um arzinho, até meio que de leve, mas tem um arzinho até de 10 mil, bem legal, gostaria de ver essa atualização de frente, na Z650 também, eu acho que ia casar legal com a moto, ficou com um design bem interessante, gordinho parece que sentiu, praticamente a mesma coisa que eu senti, foi a mesma percepção, tanto da Ninja quanto da Z, bota o pé aí, não parece que é menos recuado, a impressão é de que lá, é mais recuado do que aqui, não tenho essa sensação tua não, dá os capacetes aí, caramba, tu babou teu capacete cara, vou pegar ali, tu babou, ó senta, cara, é mais recuado cara, eu notei isso, não sei se, mas eu reparei uma coisa cara, parece que não muda tanto a posição de guidão, não, isso eu falei no vídeo também, nas anteriores parece que muda, dava, mas às vezes é sensação de momento, eu acho que sim, mas deixa eu ver de novo, isso aqui parece que é para receber algum acessório, fora do neblino, não, talvez seja o reconhecimento da chave, né, da outra, ou um SB, né, talvez futuramente tenha algum SB, talvez compartilhe a carenagem com algum outro modelo de fora do Brasil, que tenha algum detalhe aqui nessa parte, ou lá fora essa moto tem alguma outra, algum recurso, algum outro recurso, ô Gleire, mas vamos finalizar o vídeo com a Z primeiro, depois a gente fala um pouquinho da Ninja, mas, eu dei minha opinião no vídeo, e pelo que a gente conversou, a tua opinião é igual, a impressão é de que essa moto, evoluiu mais em relação a Z400, parece que é uma moto que tu sente mais ela andar, ela tem mais força, já percebi, só fala um pouquinho alto aí para a galera pegar, só estava precisando sentar de novo nessa aqui para comparar, vai lá, mas eu não senti tanta diferença de pedaleira não, é? para mim não deu tanta diferença, só me incomoda um pouco que o pé vai direto aqui no escape, olha as ongs, mas o que eu senti cara, eu senti que parece, não sei se é alguma coisa dessas duas unidades, mas parece que essa moto aqui está um pouco mais explosiva, do que a geração anterior, a geração anterior parecia a mesma moto, em termos de dinâmica de pilotagem, essa aqui parece que está mais esperta de saída, parece que ela está mais andadorinha, comparando uma com a outra aqui, não sei se isso é regra para todos, ou se é alguma coisa de acerto daqui, mas parece que a Z está mais esperta de tocada, lá parece que ela está mais bacana de curva, sim, mas é a sensação que me passou nesse trajeto, acho que evoluiu sim da geração anterior, mas é bem similar, mas parece que ela está um pouco mais esperta, realmente, essa pequena diferença de torque, talvez fez a diferença, parece que ela sai um pouquinho mais cedo, não sei se realmente é isso, ou se é a sensação que está dando, mas realmente parece que essa moto aqui está mais esperta. Eu notei isso, a impressão é de que você tem mais segurança para fazer curva na Ninja, só que essa daqui entrega uma potência e um torque maior, acredito que possa ter a ver com o peso, talvez da moto, talvez da moto, não sei o que muda de peso de uma para outra, pela ficha técnica que eu olhei é um quilo, mas não deve ser só um quilo, não pode ser, mas se for, não ia mudar nada, e a gente sentiu, agora em termos de design, acho que foi interessante a mudança da Kawasaki, eu só sinto falta de um escapamento, talvez um pouquinho menor, eu acho que deixaria um charme a mais, talvez sim, talvez deixaria um charme a mais no visual, talvez não incomodaria tanto a posição de pé, mas é basicamente a mesma posição de escape das anteriores, só que eu tenho a sensação de que, comparando com a modelo anterior, as pedaleiras estão mais recuadas, não digo uma em relação a outra, essas daqui, mas digo comparando com as 400, sim, parece que talvez isso implica um pouco na diferença de posição de perna, flexão de joelho e tudo mais. Agora uma coisa que eu acho muito bonito na Kawasaki, cara, isso eu até comentei no vídeo, isso eu acho que tu vai concordar comigo, como eles evoluíram ao longo dos anos, como eles não se acomodaram, começaram com esse lance de moto de 250 cilindradas, que cresceu para 300, 400, 500, apesar de que na época da 250 era só a Ninja, não tinha a Z, mas aí fizeram ali a mudança para as 300, veio o Z em Ninja, e depois as 400, e agora essa atualização, então parabéns pelas atualizações que a Kawasaki tem feito, A Kawasaki tem caprichado nas atualizações, isso é bem legal, isso é bem interessante. E olha, eu vou dizer para vocês, cara, no nosso ponto de vista está aprovado, a gente nota que é um produto que ele evoluiu, e ele ainda não chega perto do patamar de preço da Honda 500, isso é legal, isso é um ponto positivo, muito favorável para a Kawasaki, que ficou bom em relação à venda. Sinto falta ainda na Kawasaki, tanto na linha 500 agora, quanto na 650 da suspensão de anterior invertida, claro que são boas suspensões, mas já poderia ter aproveitado essa mudança para trazer isso aí a mais, mas eu achei muito bem acertado o conjunto das motos, visual também ficou muito bacana, a priori ali pelas projeções de quando ela lançou, eu não tinha gostado, mas ao vivo eu gostei bastante. É isso aí. Então nós vamos fazer o seguinte, Gui, antes de dar a tua opinião em relação à Ninja, para a gente fechar o vídeo da Ninja também, nós vamos voltar lá para a Brava Kawasaki, que tu volta com a Ninja, eu volto com a Z, e daí tu já sente um pouquinho, a gente finaliza lá. Beleza, beleza. Beleza? É isso aí, rapaziada. O teste da Z500 vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, rapaziada. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!